Fica Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar Divino companheiro no caminho Sua presença sinto logo ao transitar Já dissipaste toda sombra Já tenho luz, a luz bendita do amor Fica Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar Faz em mim morada permanente Fica Senhor, fica Senhor, meu Salvador A sombra da noite se aproxima E nela o tentador vai chegar Não, não me deixe, sou no caminho Ajuda-me, ajuda-me até chegar Fica Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar Faz em mim morada permanente Fica Senhor, fica Senhor, meu Salvador Faz em mim morada permanente Fica Senhor, fica Senhor, meu Salvador Fica Senhor, meu Salvador Cadê a sua boca? Cadê a sua boca?